Mesmo minha musa mórbida Maquiada, mascarando marcas Mascando mazelas, mesclando mágoas Moça magnética, morfina, mulher misteriosa Maria Madalena, manifeste-se mais Margarida, melodia mimosa Mulher magnífica, muralha medíocre Maldito monumento Mesmo minha musa mórbida Mascarada, moribunda Mesmo mundo meu, mesmo e se mutua Mais modos, menos morena, malévola Isógena, maquiada, mascarando marcas Mascando mazelas, mesclando mágoas Moça magnética, morfina, mulher misteriosa Maria Madalena Manifeste-se mais Margarida, melodia mimosa Mulher magnífica, muralha medíocre Maldito monumento Margarida, muralha medíocre Margarida, muralha medíocre, amullà da minha Margarida, muralha medíocre na minha Maldito! Legenda Adriana Zanotto